E a partir de agora, no Invasão Freestyle, vamos conhecer quais são os atletas que vão ser convocados para esse grande combate. Tá tudo igual no placar, 14 a 14. Agora nós vamos para a prorrogação, a vitragem. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus, como é bom ser vidente. Chuazeiros, começou o gameplay número 3. O Chuá, meu Deus do céu, eu não sei mais o que falar com vocês, eu não sei mais, eu vou ficar aqui suavão, porque não adianta eu explicar que o que acontecer hoje nesse gameplay vai ser o resultado do jogo 3. Vamos lá, vamos recapitular. Gameplay número 1, Toronto ganhou aqui, o que aconteceu no jogo 1? Gameplay número 2, o Golden State começou perdendo, virou, Stephen Curry jogou muito. No jogo 2, o que aconteceu? E hoje, teremos a resposta para o jogo 3, Chuazeiros. Então só por hoje em dia ter acertado as duas partidas, você já deixa seu like, isso ajuda muito, fortalece. Deixa no seu comentário para quem você está torcendo, quem você acha que vai ganhar, se você acha que o Chuá é o maior vidente do YouTube. Então já deixa tudo aqui, ó, hashtag Chuá vidente. Nós estamos escutando todos os comentários de vocês, escutando, a gente não está lendo, porque a gente é diferente. Vocês questionaram bastante a questão da câmera na hora do gameplay, que nós colocamos a câmera centralizada ali na parte inferior da tela. E aí vocês falaram, pô, tenta do Kinect, é do Kinect que a gente não vai conseguir testar hoje para vocês. Porque nós estamos com o tempo corrido, precisamos gravar e editar o vídeo para ele sair no dia, senão perde toda a graça da previsão. Hoje nós vamos mudar, nós vamos colocar a câmera no fundo da quadra, que é o mesmo modo carreira, né? E aí nós vamos colocar a minha camerazinha aqui, ó, do lado superior direito, tá? Então vocês falam se vocês curtiram ou não, vocês querem que volte no modo anterior, beleza? Hoje, conforme prometido, jogarei com o Toronto, farei o Toronto ganhar, fiquem tranquilos, torcedores do Raptors. We the North! Antes disso, se inscreve nas nossas redes sociais, tá tendo conteúdo pra caramba das finais, tanto no canal Chuá quanto na minha rede social, na rede social da Carol e da Gabi. Segue todo mundo lá, vai, quebra essa, faz isso pra gente, não seja um saco de vacilo. Bora pro jogo. Vamos, Mark Cazão, já começa tirando a bola. Vai, Mark Cazão. Vamos que é tu, moleque. Vem, isso, começou bem. Ai, não. Ai, não dá, gente. Esqueci que tem esse mero detalhe do lado do Golden State. Esqueci desse mero detalhe. Bela bola, Caio Lar, bem trabalhado pra cima. Vambora. Cara. Isso. Isso, Caio Lar, trabalha. Só não abre muito. Isso. Ai, droga. Não abre muito, eu falei. Isso, aí é nossa, moleque. Ah, droga. Isso, uma hora erra, caramba. Toda hora, tá achando que é fácil assim? Vamos, Caio. Falta um trabalho seu. Isso. Isso. Ah, droga. Belo trabalho, caramba, no mismatch Ibaka. Vamos pra cima. Droga. O Curry. Ah, a jararaca. Trabalha, vai, Caio Lar, trabalha. Isso, calma. Isso. Isso. Que poderosa maravilhosa pra cima do Cowboy, moleque. Caramba, que momento. Vamos lá, Caio Lar, não abre. Isso, eles vão gastar o tempo. Vai matar o tempo. Isso, mata o tempo de novo. Mata o tempo de novo. Isso. Não vai conseguir arranjar nada aqui. 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 Isso. Isso. Ai, não. Que cagada, meu Deus do céu. Um excelente primeiro quarto. Dois pontinhos só de diferença. Digamos bem. Os caras começaram acertando de três. Não dá pra vacilar com o Golden State. Cometi certos vacilos. Não pode abrir pra jararaca. Ela é traiçoeira. Mas eu quero contar uma coisa. Toda vez que essa camiseta aqui, ó, tava na frente, o time perdeu. Vamo lá. Vamo, caramba. Toda vez que essa camiseta aqui, ó, tava na frente, o time perdeu. Isso. Só protege. Só protege. A gente não vai conseguir nada. Isso. Bela marcação. Aí é nossa. Aí é nossa. Aí é nossa. Isso. Bela bola, moleque. Ah! Como é que errou? Pega a bola. Ah! Vamo, VanVleet. Cê tá jogando muito nessas finais. Vamo pra cima. Vamo embora. Vamo embora. Abriu, cê manda. Ai, droga. Foi uma armadilha. Não, 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 não. Não começa. Isso. Não, 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 não. Começa. Isso. Pé de tempo. Pé de tempo. Meu Deus. Droga. Isso. Vamo trabalhar a bola. Vai. Vamo trabalhar a bola. Vai, Kawaii. Cê precisa fazer alguma coisa. Isso, moleque. Bela bola, caramba. Muito bem trabalhada. Isso. Protege aí. Protege. Vigodala. Vigodala é... Não pode vacilar. Não. Vigodala. 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 Faz isso. Vigodala. 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 Falta aí de... Ahh. Não abre. Isso, bela marcação, moleque. Sai fora. Bela marcação. Que isso. Ah não, pega o rebote Protege, vamos marcar Vamos lá, não vamos deixar abrir pra 12 Não deixa abrir pra 12 Não valeu Valeu? Não, não valeu Eu quero ver replay Não vão nem conferir Não conferiram? Não valeu? Nem conferiram? Não valeu Vamos para o terceiro quarto Tudo bem, só tá 12 pontos de diferença Vambora, a gente vai ganhar Fiquem tranquilos Vambora, marca o Curry, marca o Curry Sai fora, Caio Largo, marca o Thompson Não abre, ah, errei Droga Bela bola, Kawai Bela bola, Kawai Isso, protege ele Ele tem que errar agora Ah não, errou Isso Vamos pra cima, vambora Ah Ah não Ah não Ah não Não, de novo não Ah, toda hora, tá louco Tá achando que é palhaçado isso aqui, caramba Vamos, na cara deles Isso, vamos começar a devolver na cara deles É isso que a gente tem que fazer Vamos diminuir isso pra uns 8 pontos Pra chegar no último quarto e jogar direitinho Vambora, vamos marcar ele Marca ele Vamos lá Não deixa ele chutar de 3, pelo amor de Deus Não deixa ele chutar de 3, pelo amor de Deus Pega aí o rebote Pega o rebote, eu tô falando Vamos pra cima Isso, Siakam Isso, Siakam, moleque Que bola bem trabalhada Vambora Vambora Vamos descer pra 6 Vamos descer pra 6 Isso Vamos descer pra 6 Vamos descer pra 6 Isso Vamos lá Vamos pra cima Desculpa se eu não tô conseguindo narrar direito Mas tá complicado Ficar narrando É difícil mesmo Marca eles direitinho Isso Não deixa nada Isso Pega o rebote Falta de quem? Bela bola, moleque Aí é sua Ah, era pra ter caído que nem no jogo, de verdade Vou falar uma coisa aqui A Carol Ela pediu pra eu comentar mais o jogo Mas ela não sabe o que é atacar tentando ganhar do Golden State no modo Hall of Fame Vambora, vai Vamos lá, vai Isso Já começamos bem Vai, Carol Trabalha a bola Isso Marca e Gasol Trabalhando Isso Devolve pro Caio Largo Vamos trabalhar A gente tem que chegar pontuando Vai, Marca e Gasol Manda daí Que loucura, Bruno Mas aí eu também quero perder, né Eu tô pedindo pra perder Ah, nunca 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 Tá achando que é fácil assim, caramba Nunca Vai pra cima dele, Baca Eita prela Falta Larga Isso Vambora Abriu a porteira Vai pra cima, Caio Largo Nunca A gente tomando toco do Curry Você tá maluco, Caio Largo Ah, mas não dá Esse Stephen Curry é de outro mundo Esse Stephen Curry Isso Faz a falta aí Age One Que loucura Que raiva Esse Stephen Curry não existe Dois trocos no jogo do Stephen Curry Que Stephen Curry que é esse? Mas vai se ferrar esse Curry É isso que vai acontecer no jogo 3 O Curry vai dar toco Se o Curry ainda é toco no jogo 3 Nós somos o canal mais Vidente da história Isso Isso Dá tempo de recuperar É só 14 pontos Isso Foi falta Mas como eu sou burro Eu tô tomando Eu tô tomando enterrada Eu tô perdido nessa marcação Eu tô Tô tudo errado Eu não posso começar perdendo Dá nisso Dá nisso que eu não começo perdendo Dá nisso Porque ... ... ... ... ... Ah, ah, ah Que surra Eu acho que a partir do terceiro quarto Eu não consigo fazer mais nada Meu Deus do céu Bom, é isso Primeiro A derrota foi por esse motivo Segundo, deixa seu like Porque, pô, tomar uma surra assim e postar pra vocês Não é pra qualquer um não E terceiro, porque a gente vai acertar o resultado Então se você não se inscrever nas nossas redes sociais Nesse momento, se inscreve nas nossas redes sociais Deixa seu like, compartilha, manda pros outros Mostra que a gente é Que a nossa previsão é sempre a correta Mostra pra todo mundo Fechado? Um beijo no coração de vocês Amo todos vocês, um beijo e tchau